Caraca, eu bebo assim, é? Todo dia, mano, não sei... Só uma tacinha. E já bota um vinhozinho, abro uma cerveja, bota um minhoinho ali. Um vinhozinho, uma cerveja, uma caipirinha. Ou um vinhozinho. Ó, cerveja, e no dia do sarrafo bem dado... Champeito. Isso é uma vez por mês só. Vai, Ricardinho, são quatro perguntas na sequência. Como é que você sabe que são quatro? Eu sei. Todos foram quatro. Só por isso eu vou fazer cinco. Valéria Souza. Valéria Souza quer saber o seguinte. Pergunta pro Denis... Eu. Se os peixes tomam água... Áfilo. Não precisa, eles se hidratam pela própria pele, porra. O que a gente falou? É, a pergunta não é pra mim? É. Eu não preciso te provar nada. Se fosse bebê, como que seria? Faz o dedo bacana. Faz o dedo. Olha, mano, isso é um baiacu, velho. Bai o quê? Baiacu. Bom também, bom também. Nem o que pegue água doce também não bebe água. Não, eles se hidratam pela própria pele, porra. É verdade. O que ele tá falando faz sentido. E não tem pressão alta? Fica quieto. Acabou. Próxima pergunta. Pedro Jesus 1428. Deve ser o nome do versículo. Seu 437... Ninguém ia pra Santana dele. Que peixe, cara? O Bradesco. Era um fogo chamado Bradesco. Bradesco. Escavou no Bradesco? Pescoço caro. Pescoço caro. Eu demorei pra saber porque era Bradesco. Ah, é? Ninguém ia dar de ouvida, vai. Vou repetir pra cortar nessa parte. Pedro... Pedro Jesus 1428. Tá perguntando. Qual de vocês é mais cachaceiro? Gosta de beber o quê? Eu não sou mais cachaceiro. Acho que o mais é o mais cachaceiro. Você é. Você é o mais. Não, o Ricardinho sabe tudo. Mas o Ricardinho bebe em dias. O Ricardinho louco é chato pra caraca, mano. Ele fica louco. Não fica chato, não. Ele fica divertido. Fica divertido. A versão bêbada do Ricardinho é muito melhor que essa aqui. Você tem que ver ele fazendo os programas de rádio bêbado. É a coisa mais legal do mundo. Mas acho que no volume o tatola. O tatola. Qual que dia você bebe, velho? Deixa eu calcular aqui. É o tatola. O tatola. Caraca, eu bebo assim? Todo dia, mano. Só pra você estar na praia. Só pra você estar na praia. Só uma tacinha. Na ordem. Na ordem. De quantidade, né? De bebida. Tatola primeiro. Denis em segundo. Eu em terceiro. E o Angelo em quarto. Mas os quatro bebem, tá? Eu gosto. E eu não bebo tudo isso que eles falam, não. É que todo dia eu bebo. Então bebe. É de fora. É de volta para a pandera. Eu chego em casa. Eu chego em casa depois da rádio. Chego em casa às nove da noite. Vamos ser consolidado a você. Vamos lá. Eu chego em casa às nove da noite. Beleza? Certo. Aí a minha mulher fez alguma coisa. Tem alguma coisa para jantar. Pede algum negocinho. Aí eu vou comer uma... Sei não. Uma salada. Uma massa. Uma carne. Um peixe. O que for. Aí eu vou tomar uma coca zero. Tá montando. Ah, não consigo. Tá em guise. Abra um. E já bota um vinhozinho. Abra uma cerveja. Bota um vinhozinho ali. Um vinhozinho. Uma cerveja. Uma capirinha. Ou um vinhozinho. Ó, a cerveja. E no dia do sarrafo bem dado. Champeira. Isso é uma vez por mês só. É champanhe. É champanhe uma vez por mês. É champanhe uma vez por mês. É essa champanhe uma por mês. Mas o resto é todo dia. Eu faço assim. Domingo pra cá. É champanhe um balde por causa daquele beat tennis com o vizinho dele lá. É. Vai almoçar. Vamos almoçar. Estamos no meio da rua. Vamos almoçar num restaurante. Uma tacinha. Aí peça uma carninha lá. Pô, uma tacinha de vinho. Uma tacinha de vinho pra acompanhar a carne. Não uma garrafa. Uma tacinha. É isso que eu faço. Não é que eu bebo muito. Eu bebo na hora que eu acho que a comida combina com o drink. Toda hora. Toda hora. Toda comida combina com alguma bebida. Ele come pra caramba. Pode ver. Pronto. Expliquei. Rodrigo Lima. Rodrigo Lima pergunta o seguinte. Vocês apoiariam os seus filhos a terem a mesma vida que vocês tiveram? Eu apoiaria. Também de boa. Eu apoio. Aliás, como eu tenho mais filhos, posso falar primeiro. Quatro filhos. O João Pedro foi pra um outro caminho, né? A Olivia também. E o Quinho, eu não sei o que pode acontecer. Mas o Ian quis fazer o que eu faço. E faz muito melhor que eu. Ele é bom. Ele tá preparado. Ele tá agora no Canadá. Tá arrebentando. Faz tudo em inglês. O negócio é bacana demais. Ele é ótimo mesmo. Ele tem o dom. Ele tem o dom. Ele não é que ele quis, automaticamente veio nele fazer. Com a idade dele, você era bem pior que ele. Muito pior. E a gente conhece o Ian. Não, vocês tão menosprezando. O Tatola era bom pra caralho. Ninguém tá falando que ele é ruim. Se pegar os dois com 23 anos que o Ian tem, o Ian é melhor que o Tatola com 23 anos. Eu acho os dois ótimos. É. E tem que ver se o Ian vai chegar na idade do Tatola bom igual o Tatola é hoje. Será que eu sou bom assim? A tendência é que sim, né? É, porque o cara tá preparado e ele gosta, bicho. Você vê o negócio que ele faz. Ele acha que ele é o Peter Parker. Ele é bom. Ele é bom. É que é bom. Ele gosta. Esse é o Homem-Aranha de Osasco aqui. Do Morumbi. Do Morumbi. Ah, é do Morumbi agora. Do Morumbi. Ó. É o Peter Parker do Morumbi. Paulo César. Paulo César. Paulo César. Paulo César. Paulo César quer saber se vocês colecionam alguma coisa ou gostariam de colecionar algo. O quê? Isso, eu coleciono um monte de coisa. Eu já colecionei. Eu já colecionei muita coisa. Eu não colecionei nada nunca, meu. Eu não tenho nada gravado, meu. Eu não tenho nada feito. Eu não tenho show. Eu não tenho música. Pra achar um disco que eu fiz lá atrás é uma briga. Eu sou um desorganizado. A galera que te manda. Eu ganho das coisas. Ó, você fez isso aqui, eu recebo. Eu sou um desorganizado. Diferente de você que gosta das latinhas de Fanta que você tinha. Então, quando eu era criança, quando eu era criança... Ó, pra você ver. Hoje em dia é uma criança impossível ter as coleções que eu tinha. Eu tinha coleção de rótulo de cerveja e maço de cigarro. Uma criança. Se o pai faz isso pra criança, hoje o pai vai preso. Nem buscar. Vai preso. Eu tinha coleção de maço de cigarro. Não, não. Porque tinha um monte. Eu não fumava. Nunca fumei. Mas eu gostava de fumar das embalagens. Eu, até pouco tempo atrás, eu tinha minhas bolinhas de gude mesmo. Tudo bonitinho, num latão. Até meu pai ia falar assim... O que que eu faço com essas bolinhas? Faz calçada. Pega a molecada e joga na ladeira. Quem pegar é dele. Faz calçada, deixa o cimento e joga as bolinhas que não escorrega. É legal. Mas eu sempre gostei de colecionar coisas. Eu tinha... Na memória, eu achava que o que eu gostava, o Murilo ia gostar também. Mas não tem nada a ver. É outra época. É outra... É outro time. Então, eu achei que ele ia gostar de bolinha de gude. Eu achei... Mas não gosta. Então... Anda. Eu sempre colecionei coisas assim. Eu nunca fui um aficionado, aquele cara loucão. Mas eu colecionei muita marca de cigarro. Eu tinha umas coisas... Aí, hoje em dia... O que que você coleciona hoje? Tênis e disco de vinil. Eu tenho bastante vinil lá em casa que eu vou vendo. Mas também não sou loucão, não. Eu vejo um negócio, eu vou lá e compro. Ou eu ganho e tênis. Mas tênis eu sou mais louco. O que eu pago com carinho também? Tênis eu tenho pra mais de 70 pares. Mas eu entendo, não sei. Eu já perdi as contas. É igual pra ele. Tá assim, ó. Eu sou aficionado por tênis. Sempre comprei tênis. Sempre gostei de tênis. Até quando eu era duro, duro, duro lá em Utinga, eu vendia bicicleta pra comprar tênis. O que eu guardo ainda... Eu acho que todo mundo aqui deve guardar ainda os álbuns de figurinha da Copa. Ah, isso eu tenho. Eu tenho. Eu guardo os álbuns da Copa. Eu tenho. Eu não digo, mas tem uns sete ou oito. Não, eu tenho bastante. Completo. É, muito... A figurinha era legal de colecionar. Eu tenho até hoje os completos lá em casa. É, o Tatuola falou das latinhas de Fanta. Eu comecei, eu gosto de... A gente foi no Jô Soares, ele te perguntou. É, ele pediu pra eu levar a coleção. Porque eu comecei, eu gostava de Fanta. Mas Fanta normal, Fanta laranja, Fanta uva. Daí um amigo trouxe uma Fanta do Japão pra mim, de pêssego. Daí eu comecei, eu gostei e comecei atrás de Fantas diferentes. E daí, quando eu fui ver, minha casa tava lotada de Fanta e Fanta de tudo. Até de melancia tem Fanta. Fanta é um refrigerante que eles fizeram de vários... Pra gente era Fanta laranja ou uva, né? É. Mas Fanta era um sinônimo de refrigerante de qualquer fruta. Então nos outros países tem de limão. Tem de tudo. De laranja, laranja lima. Fanta de melancia. Fanta de melancia. Fanta de melancia. Fanta é um refrigerante eclético. É. Acabou! Pessoal, muito obrigado pelas suas perguntas. Na semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.